fala mesmo gurizada seguinte estamos aqui com mais um vídeo pesado para o canal a gente acabou de gravar o vídeo nossos projetos novos aí para o canal fechou então agora a gente vai falar um pouco mais sobre essa daqui que a minha favorita a storm é uma caminhonete assim que veio para acabar com tudo ela veio para competir com a chevrolet z71 s10 e 71 é uma caminhonete que não fica para trás gurizada já vamos começar chutando balde então vamos achar no balde vocês quer potência então toma então motor 5 cilindros de 200 cavalos motor muito top das na sangeres antiga pegou uma forma ruim mas hoje em dia motor não dá problema tá nas antigas dava e o povo reclamava bastante que em certos casos até chegar afundir o motor isso aqui já foi resolvido esses motores aqui não acontecem mais isso esse aqui é um modelo 2022 fechou inclusive é a primeira que da minha cidade 2022 tá o motor bem bonito já começa com um corte de custo por parte da Ford aqui que eles não mandam mais a a capa de motor que tinha nas antigas fechou e gurizada uma peculiaridade que é bom ressaltar também ela foi fabricada esse ano em janeiro tá ela é 22 22 mas o documento é 21 22 porque as 22 se fosse fabricado em 22 estão cogitando de ter que ter o tanque de Arla então provavelmente vai ficar mais mais alguns meses vindo como seus 2021 para não precisar colocar o tanque do Arla e não perder cliente né gurizada porque eles venderam a caminhonete que ela na teoria não tinha isso aí do nada os caras falam não agora tem e você já comprou já e o tanque de Arla a hora que você vai abastecer tem que completar ele também então é mais gasto isso daí poder poderia queimar o filme entendeu então esse aí é o motivo ela vem com as faixas no capô na lateral a grade da Storm símbolo da Ford em cima a gente já trocou os pneus dela a gente colocou quatro General Grabber na medida do original porque lá a gente comprou não tinha medida maior para o 17 tá o adesivo atrás é o adesivo novo pode ver aí os adesivos são os novos tá com a tem essa Santo Antônio e a gente colocou mandou só colocar esse salão aqui que ela tem até aqui ó vocês podem ver aqui a brisilha aqui para passar e prender muito top ela por fora tem esse visual aí bastante agressivo já veio com esses tribo esse tribo desenhado mais abauladinho para fora fechadão bem top não tem nem o que falar agora a gente vai para a interna dela gurizada caminhada ficou bem tecnológica tá marcando 343 quilômetros mas pegamos elas pegamos as caminhadas que faz três dias ela desembarcou em outra cidade a gente buscou lá e veio para cá entendeu então a gente rodou esse aqui foi a distância da cidade até aqui onde a gente tá então a caminhata é zero só rodamos daí para trazer aqui para casa e aqui ó multimídia zona bagual e tem várias opções ó e olha eu moscando aqui climatização telefone aplicativos áudio aqui ó aqui ó já muda um pouco mais o painel dela diferente por exemplo daquela lá ele não é inteiro digital aquela minha lá ela tem um painel aqui no meio conta giro na verdade o marcador de velocidade aqui no meio e aqui no canto é digital ali ó marca é autonomia é quando tá fazendo é oito aqui ó 8 km por litro quanto falta para abastecer e tudo mais volante igual da outra não muda nada uma na pinha aqui igual da outra igual da outra e gurizada uma coisa que é interessante ressaltar ela é uma ranger xls xls aquela ali mais storm ou seja interna dela é uma xls motor cinco cilindros e adesivagem da storm com santo antônio diferente entendeu não tem muita coisa que muda então ela é uma xls por dentro e com motorzão entendeu é basicamente isso a gente pagou eu não vou falar o preço que a gente pagou porque às vezes você pode estar assistindo vídeo em outra época então preço diferente dá alguma oscilação aí só que o preço que a gente pagou é quase o mesmo preço em uma coisa de prazer 7.1 é uma diferença mínima assim sabe coisa pouca em pouca mesmo aqui ó ela não ela não vai ser led isso é uma coisa que acho que peca um pouco ela vem com esses botões novos aqui aqui atrás consequentemente né não vai ser também elas aqui a nossa ranger de storm então gurizada eu vou colocar aí uns trechinhos a gente colocando o pneu nela esse pneu que tá aqui agora vocês acompanham aí que tá muito top fechou vai ter o vídeo também a gente andando nela então você já se inscreve aí ativa o sininho para hora que sair você já receber a notificação vai sair aí no canal o vídeo da nova sw4 diamond 2022 a gente gravou a primeira unidade das sw4 desse modelo branca que chegaram aqui na minha cidade a primeira não te gravou aí no canal então seja acompanha aí que tá top demais também fechou fiquem aí com o trecho do vídeo a gente colocando os pneus também que tá muito top e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. E aí, vocês viram, gurizada? Muito top! Ó, a gente vai fazer o vídeo andando agora. Vocês acompanham aí, como já citei anteriormente. Se inscrevam aí no canal, vai vir muita coisa legal para esse caminhonete. A gente vai equipar ela aí com pneus maiores, etc, etc. Então, para vocês conseguirem acompanhar tudo que vai rolar nela, vocês têm que se inscrever aí e fortalecer nós, que daí vocês vão perdendo nenhum conteúdo. Então, é isso, gurizada, então. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui! Tchau! 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 Tchau!